Olá amigos, mais um review desta vez do filme Krish, agora que está a breve a estrear no cinema Krish 3, este é Krish só, mas é o segundo. O primeiro chama-se Koumigaya, é um filme indiano de ação, super-heróis, e o terceiro promete um grande espetáculo, vai estrear agora em novembro de 2013, e esta é a edição de Krish, que é o segundo, o segundo filme da saga. Este, edição do Reino Unido, com legendas em português, legendas em português, aqui está, vamos ver aqui por dentro, edição especial, aqui está, edição com dois discos. Este filme, saiu em Portugal e no Brasil também, com o nome de Vingador da Noite, se eu não estou em erro, isto tem arte interna, aqui está, Cidade da Noite, com os nossos heróis, filme de Estras, e o filme. Aqui está, aqui está, mais um pormenor, Prionka Chopra, Miss Moon 2000, e Trick Rochin, aqui um belo filme, grandes efeitos especiais, e esta edição, com legendas em português. Saiu este filme, saiu este filme também em português e no Brasil, com o nome de Vingador da Noite, se eu não estou enganado. Aqui está, Krish. Esperemos agora pelo terceiro, estreia agora no princípio de novembro de 2013, Krish 3, filme de grande espetáculo também, Super-Heroi. Aqui está, espero que tenham gostado esta edição DVD, DVD duplo. Obrigado e até a próxima.